E aí galera, eu sou o Lucas e é isso aí gente, Granny 2 aqui no canal, é isso aí, então vamos jogar no modo extremo E eu vou continuar a minha saga de vencer todos os extremos né Já fiz pelo barco, só que está faltando pela porta, eu só fiz a 1 e a 2, essa aqui é a terceira Então vamos lá, ó, modo extremo, ok, vai ficar assim mesmo Beleza, primeira coisa que eu vou fazer gente, é fazer o barulho aqui né Aquela coisa básica de sempre, de fazer o barulhinho, pra chamar os véu louco Que a gente sobe e vamos lá, deixa eles irem pra cá Tô um pouco rouco gente, hoje né, não é rouco né Até que minha voz tá boa, o problema é que a minha garganta ela tá inflamada gente Então eu acabo meio que tossindo, sabe, porque minha garganta não melhorou 100% Então ainda tá um pouco ruim, tá, vamos lá ó, vamos pegar esse aqui Agora gente, eu vou levar esse aqui pra cá, beleza Tá, o véu parece que vai entrar lá embaixo, acho que eu tô ouvindo ele Então acho que ele foi lá pra baixo gente, o véu louco Tá, vou colocar esse aqui ó, vou fazer barulho pra cá Beleza, fiz barulho, deixa eu ver, acho que a véu não tá vindo pra cá não né Eu acho que não né, vai que a véu tá vindo pra cá, véu louca Beleza, então vamos lá, vamos abrir aqui, abrir Agora, tem a, aqui acho que não tá as granadas não né Não, granadas não estão aqui Ela lascou né, ela lascou pra mim galera Tá, vamos lá A véu, acho que ela vai lá pra fora né Vamos ver se ela vai lá pra fora, acho que vai gente, a véu louca Não, não foi Tá, não foi Então vamos lá Galera, o que eu vou ter que fazer, gente Ai meu Deus, vamos lá, corre Corre, 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 tá, corri Vamos esperar a véu vir pra cá que eu vou tentar descer Meu Deus, a véu tá aqui Minha Nossa Senhora Tá, a véu tá pra lá O véu parece que não tá aqui É que eu tenho medo Do véu me ver, gente Não sei cadê o véu Tá, vamos, vamos tentar Seja o que Deus quiser Vai, corre Minha Nossa Senhora, deu, deu Acho que conseguimos Ai minha Nossa Senhora Eu fiquei com medo de dar ruim Agora, o que é que eu vou fazer Eu vou pegar aquela carne, gente Vamos lá Vamos pegar aquela carne Que tá lá em cima Venham cá, seus véus Venham cá, por favor, gente Por favor, por favor Tô pedindo Preciso que vocês venham pra cá Bora lá, galera Agora vamos subir A véu do capeta Colocou a armadilha bem aqui, gente Essa palhaça dessa véia, né Ô véia Que que é isso, véia Você tá tacando esse monte de armadilha hoje Você não era assim Você mudou Você tá tacando muita armadilha Pro meu gosto, tá véia Não curto isso, Granny Tá, bora lá, gente O que é que eu vou fazer Bora lá Pega Tá, vou fazer barulho aqui agora Meu Deus Corre Corre Corre, corre, corre Que eu não sei se eles estão me perseguindo Não sei se eles estão me perseguindo, gente Só tô indo vida louca mesmo Vem comer, criatura Vem comer Aí como eu tô com medo Me deixa em paz Beleza Corre Agora a gente vai vazar Lá pra baixo O mais rápido possível Antes que o véu venha pra cá Corre Meu Deus Meu Deus Minha Nossa Senhora Consegui, gente Meu Deus Véia O que é que tá acontecendo com essa véia hoje, gente Que ela tá tacando esse monte de trap Meu Deus Consegui Consegui Tá Beleza Bora lá, galera Vamos pegar aqui essa bagaça Meu Deus Pega Peguei Ah, eu tô muito nervoso, gente É muito nervoso Pra uma pessoa só, entendeu Não dá Tá, bora lá Vamos fazer barulho aqui agora Consegui Agora sim Vamos pegar nossa armita E vamos lá pra cima Olha, gente Não perdi uma vida Nossa, tô muito ninja, né Me respeita, Gwen Me respeita, Gwen Passou os trouxa Que loucas é ninja aqui nessa bagaça Ninguém vem se ele, não Agora sim Meu Gente, essa véia tá com o que é hoje, hein Ela nunca tacava armadilha nesse jogo Agora só faz a gente jogar Eu jogar aqui Que ela tá tacando 300 armadilhas nesse jogo, gente Não A véia não tá com tanta armadilha assim Nunca vi Essa véia tacando esse monte de trap, gente Vem cá, véia Vem cá, querida Toma Vai Toma chocada aí pra aprender Agora deixa eu ver teu maridinho Vem cá, Grandpa Ia levar chocada na cara Na cara não, né Porque eu não sou muito bom de dar headshot Vai ter que ser no corpo Toma, trouxa Agora me dá a minha chave Beleza, obrigado, tá Muito obrigado Thank you, Grandpa Vamos colocar isso aqui Aqui então, né Beleza Ah, eu acho que ela não tá vindo pra cá não, gente Então vamos lá Vamos colocar esse negócio pra cá Daí, gente Eu vou fazer o seguinte Vou ter que matar ele de novo agora Pra gente pegar o alicate É isso aí, o alicate Vou precisar do alicate Então vamos lá Vamos lá, galera Fiz barulho aqui Deixa ela vir pra cá Que a gente mata ela Será que ela vai passar com esse negócio no México? Ela não vai passar não, né? Ah, saiu Vem cá Toma Agora sim Vamos matar o véia agora, gente Deixa o véio vir aqui Rápido, véio Que são 15 segundos só Não tem muito tempo não pra essa palhaçada não, véio Eu tenho que ser ninja Porque a véia vai acordar Grandpa Grandpa, querido Não é tudo no teu tempo não, cara Tem que ser rápida aqui Porque senão lascou pra mim, entendeu? Não é assim que funciona, Grandpa Não é assim que funciona Meu Deus Cortei, tá? Mas a véia tá vindo aqui, galera Pera, vou ter que me esconder aqui Que a véia tá vindo Calma aí, gente Um segundinho só Pera aí, galera O que é que eu vou fazer? Vou fazer barulho pra cá Ela vem pra esse lado Abre a Entra aí, Gwen Entra aí Entra aí, véia Tá, ela passou ali Vamos lá, gente É que eu vou pegar a minha arma Por isso que eu não vou poder demorar, entendeu? Vem, véia Vem, véia Eu tô aqui Toma Agora sim, galera Vamos matar o véio Daí a gente sobe lá pra cima Vem cá, véio Vem cá, cara Correndo, véio Correndo Não tem essa nome do Lerdeza não, véio Vem Vem Isso Lenny Ele fala Eu não sei Eu acho que ele fala Aqui está você Não sei, gente Tá, bora lá Deixa eu pegar meu alicachinho aqui Pra gente já fazer as coisas pra cá, né, galera? Abre ali Até agora tudo de boa, né, gente? Não perdi vidas Tô indo bem Não fiquei rouco também, né? Graças a Deus, gente Pronto Agora vamos pegar isso aqui, ó Peguei Vamos abrir aqui, então Agora vamos pegar a chave do cadeado Tá A parte mais difícil que é conseguir arma Eu já consegui, né? Então pelo menos eu tô feliz Que eu pensei que ia ser muito difícil pegar essa arma Gente, eu juro Eu pensei que ia ser muito difícil, tá? De pegar Mas até que não foi tão difícil assim Eu esperava mais Agora vou pegar aqui minha arma, galera Já temos muita coisa, né? Acho que sim Tá A véia tá meio bugadinha a voz dela Vamos pegar a chave azul A chave do cofre E é isso, né? Deixa eu ver se tem alguém pra cá Que às vezes eles vêm pra cá Esses capeta Tá, não tem ninguém aqui Então vamos Vamos fazer barulho aqui Que a gente mata eles E vai lá Vai lá pegar as coisas, galera Deixa ela vir aqui, ó Cá, véia Cá, querida Vem Isso, isso Ah, não A gente bugou Ah, não Isso não é legal Quando isso acontece, dá ruim Pronto Tá, o véio parece que tá lá atrás, gente Meu Deus do céu, véio Aí não dá, né, cara? Essa lerdeza toda Ele tá lá atrás, gente Demorar uns 30 anos pra vir aqui Não tenho paciência, véio Véio, vamos, véio Nossa, quase que eu não atiro, hein? Quase que dá ruim aqui, gente Quase que não atiro Tá Eu acho que a véia não tá vindo, não, né? Não sei Acho que não, galera Acho que a véia não tá vindo Então vamos lá Vamos pegar agora a chave aqui, ó Pega Peguei A véia não tá vindo, não, né? Tá, não tá Então vamos lá Vamos entrar aqui agora E daí eu já vou começar a colocar as coisas lá embaixo Deixa eu passar pra cá rapidão Pra pegar a minha chavota Peguei Vamos lá, gente Vamos colocar as bagaças Aqui, ó Beleza, coloquei Vamos pegar esse negócio aqui Faz barulho E agora a gente vai ter que pegar os itens Vem cá, véia Cadê tu? Que não vem? Vem cá, por favor Tem que pegar o pé de cabra também Nossa, ainda tem muita coisa Tô indo bem, tô Mas tem muita coisa Vem cá, isso Agora sim, galera Atirei nela Vamos entrar aqui, gente Esperar um pouquinho, né? Ó Tomara que o véu tenha ido pra lá, galera Eu vou pegar esse aqui agora, ó Vou colocar esse aqui aqui Vou pegar o negócio que tá aqui, gente E vou colocar ali, tá? Então vamos lá Correndo Correndo Agora aqui pode dar ruim, gente Por que que aqui pode dar ruim? Porque aqui Eu posso acabar fazendo cagada E a aveia pode estar descendo as escadas Tá, deu, 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 deu Pelo menos eu consegui, gente Pelo menos eu consegui, né? Tá, a aveia não houve ali não, né? Acho que não, né? Deixa eu ver Não sei Eu não tô ouvindo Com esse bebê Tá, acho que não Acho que não Então vamos lá Agora vamos pegar isso aqui Vamos Eu já abri ali, né? Então eu vou tirar as madeiras E daí eu vou subir, galera Deixa eu vir aqui os véu louco Que a gente vai, ó Ih Deu ruim Agora eu vou ter que esperar a aveia subir, gente Que o grandpa, né? Muito querido Não quis vir, galera Enquanto isso Vai comentando aí, ó Decideu dançar, né? Decideu balançar o esqueleto Não quis vir, né, gente? Palhaço Tá, galera Vai comentando aí Dança, tá? Vamos esperar a aveia ir lá Porque senão lascou Inclusive, gente Deixa um like aí Se vocês querem a continuação Da parte 4 E da parte 5, tá? Até agora Nada da aveia, né? Agora sim Isso, véia Sobe Vai pegar teu beco Vaza daqui Vamos esperar um pouco, né? Porque se eu for logo Vai dar ruim Com certeza Tá Espera um pouquinho Deixa a aveia andar um pouquinho Pra dar tempo da gente Mexer aqui nas coisas, ó Agora sim Vamos lá Ok Meu Deus O grandpa ligou as câmeras Ô grandpa Filho da mãe Por que que você ligou Essas câmeras, grandpa? Grandpa palha Nossa, demorando 30 anos pra vir, né? Amo, grandpa Agiliza aí, cara Gente, o grandpa Tá demorando tipo 30 anos pra vir aqui, né? Não dá, grandpa Não tenho paciência pra isso, tá? Pronto, gente Usei ali Vamos lá Vamos correr agora Aqui pra cima Daí eu já vou Abrir ali O caixote Tá, beleza Derruba tudo mesmo Tô nem aí Vê, a Granny Tá, ó Peguei a bagaça Tá, vamos lá Agora eu vou colocar Isso aqui aqui Pega isso aqui Então, galera Pega Meu Deus Pensei que a aveia Tava vindo pra cá E agora, gente Vamos usar esse negócio Lá embaixo Vem cá, aveia Toma Bora lá, galera Desce aqui, ó Tem que usar a chave também, né? A chave que eu não usei Meu Deus É muita coisa Não tô conseguindo administrar Tanta coisa ao mesmo tempo Tá, eu acho que deu, né? Acho que deu Tá, vamos lá então, galera Beleza Bora lá Vou pegar agora Isso aqui, ó Peguei E vamos levar pra cá agora Acho que a aveia Não acordou não, né? Não é possível Que essa aveia louca Já acordou, gente Vamos lá, aveia Para atacar Essas armadilhas, palhaça A gente não tá atacando Muitas armadilhas Meu Deus Olha isso Ó, Granny O que você acha que você é? Pronto, gente Conseguimos Agora Que barulho foi esse Que eu não entendi Eu ouvi um barulho esquisito Vamos lá Vamos esperar um pouco agora A gente já está vindo pra cá Esses loucos Bora lá Agora vamos descer aqui, ó Meu Deus Não podem me ver Agora, gente Só precisamos pegar a chave do cofre Pronto, galera Ela vai ter o trinco Não, trinco não, né? Eu fico confundindo trinco com maçaneta Gente, me desculpa, tá? Eu sei É maçaneta É porque eu me confundo Tá, vamos lá Agora só precisamos matar a velha Eu tô um pouco rouquinho Mas beleza Não é nada tão sério Gente, é que assim Eu acho que minha garganta Melhorou Só que tá aqui na garganta Não, minha voz Só que tá inflamado, gente Minha garganta Deu por causa do catar Eu não tô conseguindo tirar, entendeu? Aí fica A minha voz fica assim Beleza Eu fico tossindo, sabe? Tá, agora deixa eu esperar Vamos esperar um pouquinho, galera Não, eu não posso bugar aqui, não Não inventa de bugar, não Nessa altura do campeonato Já se lascou muito, já Tá, vamos lá Agora Agora é só pegar esse aqui, ó E adiós, seus velhos trouxas Então, galera Deixa o like aí Se inscreve no canal Ativa o sininho E tchau Espero que vocês tenham curto E daí, galera Mais um gameplay De Gwendose no extremo Achei fácil Achei muito fácil essa aqui Eu jurava que ia me lascar Porque eu fiquei um tempo Sem jogar no extremo Mas até que eu fui bem E aí